A COVID-19 em grávidas, ela tem cursado igual curso em qualquer outra pessoa. De qualquer maneira, toda grávida precisa de cuidado especial. Se eu pensar na gripe comum, por exemplo, H1N1, ela já é problema na grávida. A grávida já é fator de risco para complicação relacionada ao H1N1. Mas isso não tem se mostrado ser do mesmo jeito em relação ao coronavírus. Então, uma grávida com suspeita de coronavírus, ou nesse ambiente de epidemia que nós estamos vivendo, ela deverá receber os cuidados normais que receberia no seu pré-natal, independente da situação do coronavírus. Se ela adoecer com coronavírus, receber os cuidados adequados, a vigilância adequada e todo o tratamento como qualquer outra pessoa. No caso da mulher ter a criança, e se ela estiver doente com COVID, no momento em que ela tiver a criança, a gente pode discutir com ela se ela quer isolar a criança ou não para a criança não pegar. Se ela optar por isolar a criança, então a gente separa a criança dela por 14 dias. E essa gestante vai usar a máscara o tempo todo, ela vai ficar em isolamento, como qualquer outro doente de COVID. E ela pode ordenhar o peito para tirar o leite para a criança. Então, como é que ela faz? Ela usa a máscara o tempo todo, higiene rigorosa das mãos, higiene rigorosa do seio, faz ordem em um frasco bem fechado. Aí alguém sadio que está cuidando dessa mulher entra de máscara no quarto, pega com a mão extremamente limpa ou com luva esse frasco que está com leite ordenhado e lava bem a mão e leva esse leite para a criança mamar separada da mãe. Isso é um cuidado cotidiano, diário, até passar os 15 dias de quarentena da mãe. Se a mãe optar, não, eu quero ficar com a criança, eu quero continuar dando mamar no peito. Então, o que a mãe vai fazer? Vai usar a máscara o tempo todo, a criança fica em isolamento junto com a mãe e alguma pessoa sadia usando máscara o tempo todo ajuda a cuidar. E essa mãe vai fazer higiene rigorosa das mãos e do seio e vai botar o neném para mamar no peito. A criança não pode usar máscara. Criança menor de dois anos não pode usar máscara porque é perigoso. Então, ela pode até cobrir o rosto da criança com uma fralda, um lencinho, alguma coisa desse tipo para evitar muito o contato com o rosto dela, mas ela vai estar usando máscara. E na hora que a criança terminar de mamar, ela entrega essa criança para outra pessoa que está cuidando e ela tenta ficar longe da criança o máximo possível e aproximar só para dar o mamar e mesmo assim usando máscara e com higiene rigorosa. Nesse caso, os dois em isolamento, a mãe e a criança. Na primeira situação que eu falei da criança ficar separada da mãe, essa criança tem que ficar também em isolamento, em acompanhamento, na expectativa se ela vai ou não desenvolver o sintoma. Mesmo a criança ficando com a mãe desse jeito. Se a criança desenvolver o sintoma da doença, a criança tem que receber cuidado médico, acompanhamento, como toda criança nessa situação. Então, em geral, são esses os cuidados que a gente tem que ter com a mulher grávida e com a mulher que está dando uma mão no peito para a criança. Música 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 Música